A iconografia da imagem é importante que a gente conheça justamente para poder até venerar melhor, conhecer mais, para amar melhor. E também tem um detalhe interessante, a imagem de Nossa Senhora ficou desnuda durante muito tempo desse jeito, depois colocaram uma base de prata para ela ficar mais alta, que os devotos reclamavam que não conseguiam ver, por isso que ela tem a base de prata. E no ano de 1888, 6 de novembro de 1888, a princesa Bel, herdeira do trono do Brasil, estéreo, casada já há muitos anos, não conseguia gerar filhos, que seriam os herdeiros do trono do Brasil, o trono do Brasil estava ameaçado, ela vai até a Aparecida e faz uma promessa à Nossa Senhora, pedindo aí a graça de ser mãe. E a princesa Bel, num prazo, num período aí de quatro anos, ela gerou três filhos, Dom Antônio, Dom Filipe e Dom José. São os três filhos da princesa Bel que nascerão, e a princesa Bel então manda bordar um manto com as próprias joias dela, a princesa Bel desfez várias joias, colares, brincos dela, mandou bordar um manto, e mandou revestir um manto bonitinho, como o manto de uma rainha, e como era costume na época, os reis, cada rei que era coroado, mandava fazer uma coroa diferente, não se usava geralmente a mesma coroa, para criar até uma certa identidade. E a princesa Bel, como o pai dela, Dom Pedro II, ainda era vivo, ela não fez a coroa dela, ela fez o desenho, mas não tinha mandado confeccionar. E ela mandou então o Ourives, que havia feito o desenho da coroa dela, diminuir esse desenho, e fazer uma réplica da coroa, que seria usada pela própria princesa Bel, em miniatura, e ela ofertou esta coroa à Nossa Senhora. E aí, aliás, eu errei o ano, eu falei em 1888, foi em 1887 que ela fez isso. No ano de 1888, a princesa Bel vai abolir a escravidão no Brasil. E aí é interessante, que abolindo a escravidão, o próprio Papa, na época, deu à princesa Bel a rosa de ouro, que o Papa só dava para monarcas, para reis e rainhas, que fazem assim um grande trabalho, que se doam muito pelo seu povo. A rosa de ouro, ela serve para isso. A princesa Bel ganha a rosa de ouro, e manda para a Aparecida, ela vai até a Aparecida pessoalmente e entrega a sua coroa à Nossa Senhora. E por que ela entrega a coroa à Nossa Senhora? Tem um caráter muito simbólico essa coroa. A maçonaria, quando a princesa Bel aboliu a escravidão, os maçons eram os fazendeiros aqui do Brasil, donos das maiores fazendas, e eles perderam a mão de obra dos escravos, a mão de obra gratuita que eles tinham. E os maçons disseram à princesa Bel, Sua majestade se arrependerá do que fez, dando liberdade aos negros, porque a senhora não há de se sentar no trono do Brasil. E a princesa Bel vai responder, né? Pela libertação dos negros, se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria. E se eu não governar o Brasil, eu já sei quem há de governar. Em Aparecida, quando a princesa Bel deixa a coroa, ela deixa um bilhete, dizendo à Nossa Senhora, né? Esse bilhete eu tive a oportunidade de ver, esse bilhete mais de uma vez, né? Fica guardado no arquivo da basílica, e está escrito nestas palavras, né? Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra, me curvo, pois és a rainha dos céus, e te dou o tão pobre presente, que é uma coroa que seria igual a minha, e se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim, e governe perpetuamente o Brasil. E, de fato, anos mais tarde, o Papa Pio X vai proclamar a Nossa Senhora Aparecida como imperatriz do Brasil e defensora perpétua do povo brasileiro. Enquanto Nossa Senhora reinar sobre nós, o mal do comunismo, o mal das ideologias que ofendem a família, que ofendem a vida, que defendem o aborto, que defendem tantas coisas que são contrárias àquilo que é a lei do Evangelho, não há de triunfar no Brasil. E aí não vai ser um partido político, não vai ser PT, não vai ser nenhum partido socialista que vai dobrar o Brasil, porque o Brasil, ele é governado perpetuamente por aquela que foi coroada. O trono do Brasil foi dado à Nossa Senhora. Cabe a nós, hoje, de um modo especial, darmos à Nossa Senhora também o trono dos nossos corações, para que Nossa Senhora reine também sobre os nossos corações. E nós pedimos, então, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.